Fala galerinha, beleza? Saudades de vocês, cara. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula semanal, nosso encontro semanal à distância aí, né? E hoje a gente vai falar sobre a nossa atividade avaliativa, né? Eu vou resolver com vocês as questões que vocês fizeram na nossa atividade, beleza? Então vamos lá, sem demorar muito, vamos começar. Primeira questão da nossa avaliação, galera, trouxe para a gente a seguinte pergunta. Qual a principal diferença entre os modelos atômicos propostos por Dalton e Thompson, né? Antes da gente indicar aí qual é essa principal diferença, vamos relembrar um pouquinho cada modelo, né? Aqui representando o modelo atômico de Dalton, o modelo da bola de bilhar, modelo conhecido por ser uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Então Dalton apresentou o seu modelo aonde o átomo seria uma esfera minúscula, de proporções minúsculas, mas seria maciça, indivisível e indestrutível. E lembrando um pouquinho aí o modelo de Thompson, né? Thompson mostrou para a gente que o átomo seria uma esfera de carga positiva e dentro dessa esfera de carga positiva estaria ali encrustados, né? Estariam distribuídos pequenas partículas de carga negativa conhecida como elétrons, né? Então agora que a gente já relembrou os dois modelos, a gente pode finalmente indicar a principal diferença entre essas duas, esses dois modelos aí, essas duas apresentações que os cientistas fizeram de modelos atômicos, beleza? Galerinha, o modelo de Dalton sugeria o átomo como sendo uma esfera maciça e indivisível, portanto não haveria partículas subatômicas. E o modelo de Thompson apresentava aí as partículas subatômicas, né? Os elétrons. Tornando-se assim, tornando assim, né? Com essa nova apresentação, o átomo divisível. Então a principal diferença entre esses dois modelos, a gente pode dizer que é a presença de partículas subatômicas, né? Fazendo com que o átomo seja divisível, beleza? Dalton, o átomo é indivisível, Thompson, o átomo é divisível com a presença de partículas de carga negativa conhecidas como elétrons, tá bom? Então essa foi a nossa primeira questão, né? Uma questão aí que cobrava de vocês o conhecimento dos dois modelos, dos dois primeiros modelos atômicos apresentados com base científica, ok? Na questão dois, a pergunta era a seguinte, o modelo de qual cientista foi apelidado de modelo planetário? Galerinha, vamos tentar ilustrar o que é um modelo planetário. Um modelo planetário é um modelo que seria semelhante ao nosso sistema solar, né? O nosso sistema de planetas. Como é que é o nosso sistema de planetas? Tem uma esfera, né? O Sol. E para o cientista que apresentou o Sol, né? Seria equiparado, seria comparado aí ao núcleo, né? Do átomo. E ao redor do núcleo atômico a gente teria as órbitas descritas pelos elétrons. Essas órbitas ficariam em cima, perdão, ao redor do núcleo aí, né? Então, comparando a órbita dos elétrons ao redor do núcleo e a órbita dos planetas ao redor do Sol. Por isso, o modelo planetário. Né? E quem foi o cientista que apresentou esse modelo? Foi o cientista neozelandês, né? Conhecido aí como Ernst Rutherford. Tá? Então, o modelo planetário, o modelo que foi apelidado de modelo planetário, foi o modelo apresentado por Rutherford. Conhecido como modelo de Rutherford. Beleza? Também questão bem simples, questão tranquila para vocês poderem resolver na nossa avaliação. Próxima questão, questão 3. Ao longo do tempo, os cientistas propuseram diferentes modelos para representar o átomo. Por quê? Ô, galera, vamos relembrar aqui o conceito de modelo científico. Um modelo científico é uma tentativa de ilustrar, de explicar um fenômeno, uma espécie química ou um evento científico, né? Então, um cientista elabora ali uma teoria que tenta explicar, que tenta ilustrar um fenômeno, por exemplo. Esse modelo, ele só é válido enquanto a apresentação que ele explica, perdão, a explicação que ele apresenta, a descrição que ele traz for plausível para aquele fenômeno, estiver explicando aquele fenômeno. No momento que, ou por evolução tecnológica, ou mesmo por erro do cientista que apresentou o modelo, algum fatorzinho deixar de ser explicado, a gente precisa ter um novo modelo para explicar essas mudanças, né? Então, esse modelo vai ser válido enquanto ele estiver explicando, enquanto ele apresentar uma explicação plausível. Se ele deixar de explicar essa apresentação plausível, ele precisa ser adaptado ou substituído. Então, é por isso que, ao longo do tempo, foram propostos vários diferentes modelos para representar o átomo, né? Porque a tecnologia evoluía e aquele modelo apresentado inicialmente deixava de ser válido porque deixava de explicar uma ou outra situação. Então, por isso que foram propostos diferentes modelos em função do avanço tecnológico e com o avanço tecnológico era possível explicar fenômenos não explicados pelos modelos anteriores. Ok? Tranquilo? Beleza, galera! A gente chega, então, agora na questão 4, né? A questão 4 trouxe o seguinte anunciado para a gente. Vamos dar uma olhada melhor aqui, ó. Em um sistema fechado, sobre condições específicas. Que condições específicas são essas, galera? Alguém consegue destacar para a gente aí? Né? Condições ideais para ter as substâncias que a gente precisa, né? A gente está trabalhando com o quê? A gente está trabalhando aí com os gases nitrogênio, né? Chama a atenção de vocês aqui. E hidrogênio, né? Então, eu tenho aí os gases nitrogênio e hidrogênio. E a questão ainda traz as massas. Então, em um sistema fechado, sobre condições específicas, nós temos 28 gramas de gás nitrogênio e 6 gramas de gás hidrogênio. Né? Com base nessas informações escreva a equação química balanceada. Presta atenção, galerinha. Ele quer a equação química balanceada. E ele ainda diz para a gente que o produto dessa reação é o gás amônia. Então, galerinha, o problema trouxe para a gente aí a reação entre os gases nitrogênio e hidrogênio. Se a reação é entre os gases nitrogênio e hidrogênio, eu preciso colocá-los como reagente, né? São as substâncias que eu estou partindo para a minha reação. Então, a gente tem o gás nitrogênio representado aí pela letra N e o número 2, né? Como ele é um gás, eu preciso indicar esse gás, preciso indicar esse estado que ele se encontra. E o gás hidrogênio representado aí pelo símbolo H2, né? A letra H acompanhada do índice 2. Então, esses são nossos produtos. Esses nossos produtos, eles vão reagir formando outro gás também, né? Então, são três gases envolvidos no nosso processo e o produto é conhecido como amônia, de símbolo de fórmula NH3, tá? Então, eu montei a equação. Terminei a questão? Não, galera, a gente não pode terminar a questão porque é o seguinte, a gente ainda tem aqui a necessidade de balancear essa reação, né? Então, sabendo que o produto é gás amônia apresente a reação balanceada. Para a gente balancear uma reação, galera, a gente vai contar o número de átomos de cada lado. Aqui a gente tem dois nitrogênios e dois hidrogênios. Então, nos nossos reagentes são dois nitrogênios e dois hidrogênios. nos nossos produtos, ou melhor, no nosso produto, a gente tem um átomo de nitrogênio e três átomos de hidrogênio. Eu vou começar balanceando pelo nitrogênio. Se são dois aqui, eu preciso que sejam dois também depois da ocorrência da minha reação. Então, igualei os números de nitrogênio. Dois nitrogênios depois, dois nitrogênios antes. E o hidrogênio? Quando eu balanceei o nitrogênio, eu passei a ter seis átomos de hidrogênio. Então, eu preciso ter os mesmos seis átomos de hidrogênio antes da nossa reação ocorrer. Para isso, eu preciso multiplicar o meu gás hidrogênio por três. Multiplicando por três, a gente passa a ter também seis átomos de hidrogênio antes da reação acontecer e depois que essa reação aconteceu. Vou chamar a atenção de vocês aqui, galera, porque eu comecei a corrigir as nossas avaliações e notei que alguns de vocês colocou lá 28 gramas mais 6 gramas formando 34 gramas. galerinha, embora essa informação esteja totalmente correta, ela não é o que está sendo pedido. Reparem aqui, olha lá, olha o que a questão pediu para a gente. Escreva a equação da reação balanceada. Ah, professor, mas as informações estão certas, sim, os cálculos estão corretos, a proporção entre as substâncias está correta, mas não é a equação balanceada. Na equação da reação balanceada, a gente tem que ter as fórmulas das substâncias envolvidas e os índices que indicam a quantidade dessas substâncias. Então, não se preocupem, eu vou levar alguma coisa em consideração, claro, mas essa aqui não é a resposta 100% correta para a nossa questão. A resposta 100% correta é essa resposta aqui de cima aonde eu mostro a equação envolvendo as substâncias participantes. Ok? E por fim, a questão 5. Um elemento químico do grupo 17 da família dos halogênios, ou seja, se ele é do grupo 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Apresenta 4 níveis energéticos em sua distribuição eletrônica. Qual o número atômico desse elemento? O galerinha, ele falou para a gente que o nosso elemento vai possuir 4 camadas eletrônicas. Então, ele vai ter elétrons distribuídos nas 4 primeiras camadas. Camada K, camada L, camada M e camada N. O que a gente precisava saber para cada uma dessas camadas? A gente precisava saber, galerinha, o número máximo de elétrons dessas camadas. A primeira camada, por exemplo, ela comporta 2 elétrons. A segunda camada, 8 elétrons. A terceira camada, 18 elétrons. E a quarta camada, 32 elétrons? Não, galera, cuidado aqui. Camada de valência é a última camada. Se a camada de valência é a última camada, quantos elétrons o nosso elemento tem na última camada? 7. E aí, deixa de ser química, passa a ser matemática. 2 mais 8 mais 18 mais 7. Quanto que dessa soma, galera? 2 mais 8 10. 10 mais 18 28 28 mais 7 35. Se ele tem 35 elétrons, nosso amiguinho aqui também tem 35 prótons. Né? E se ele tem 35 prótons, o seu número atômico é igual a 35. Repare, que ele não pediu o elemento. Ele pede o número atômico desse elemento. Mas também não seria difícil a gente identificar o elemento. Se a gente for olhar lá na tabela periódica, a gente chega à conclusão aí de que esse elemento químico é o elemento químico bromo. Número atômico 35. Tá? Alguma dúvida para resolver essa questão, galera? Não? Bem simplesinho, né? Eu precisava só lembrar aqui da quantidade de elétrons de cada uma das camadas eletrônicas. Beleza? E aí, tomar cuidado por quê? Porque o exercício disse para a gente que na última camada, a quarta, nesse caso aqui, né? ele só apresentava sete elétrons. Tranquilo? Então, galera, a gente para por aqui, né? Essa aula foi só a nossa aula de correção da atividade e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer esclarecimento, vocês podem deixar a mensagem lá no nosso Google Sala de Aula que eu vou responder com o maior prazer. Beleza? Forte abraço para vocês, galera. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.